É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, e aí, estão nervosinhos? Estão? Estão peidorreirinhos? Bom galera, bom galera, parece que eu vi uma notícia hoje na TV que veio muito a calhar com algumas coisas que eu andava pesquisando, né? Com essa globalização, com toda essa parada que está rolando agora aí, mundial, de tecnologia, esse vício frenético, esse vício frenético enlouquecido em comprar smartphones, né? A cada três meses saem novos smartphones e você acaba trocando seu smartphone por outro smartphone e assim vai, e aí eu fico pensando aqui, eu fico pensando com os meus dois cabritos, né? Eu como faço manutenção em smartphones e muitos, mas muitos aparelhos acabam vindo parar aqui, né? Aparelhos que não tem mais manutenção, que não tem mais saída, né? Acabam ficando aqui para reposição de peças. Bom, aí vamos chegar onde eu quero chegar nesse ponto. Não é casualidade da questão, né? Eu vi hoje que foi aprovada uma lei na Europa, né? A respeito dos eletrodomésticos que os fabricantes quando parassem, quando descontinuassem os seus produtos, né? Tecnicamente deveriam fornecer 10 anos de peças de reposição e as providenciar em menos de 15 dias para os clientes. Cara, eu fiquei pensando, essa ideia, essa ideia aí é uma ideia show de bola, por quê? Porque você não se obriga mais a estar trocando de telefone, você pode ter a opção de fazer uma manutenção, no caso do smartphone, né? E aí eu fico pensando naquele aparelho modular, né? Onde você troca um módulo, aumenta a memória, aumenta a bateria, olha que legal que seria e quanto menos, mas quanto menos poluente seria para o nosso planeta, né? Eu gosto que a mídia, né? A mídia mimimi falam, né? Do aquecimento global, falam também da Amazônia, né? Aquela garota disse assim, você está destruindo o meu futuro, mas peraí, 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 peraí. A mídia só vê o que está na frente do nariz, né? Porque nós sabemos aí que... Caramba, propaganda e mais propaganda aqui no Google que não dá para aguentar. A gente sabe que a mídia, né? A mídia só enxerga aquilo que ela quer que você veja. Então eu fico pensando a situação que acontece, né? As bandeiras que estão sendo levantadas por trás desse marketing, inclusive as bandeiras de energia renovável, né? Que estão por trás disso tudo, né? Daquela menina patrocinando, injetando grana, muitos patrocinadores, grandes corporações por trás fazendo, né? Todo o patrocínio para aquela menina rodar o mundo com dinheiro, sabe-se lá não sei da onde e defender, né? A política da... do aquecimento global e de tentar aí poluir menos o planeta. Mas peraí, 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 e não vamos esquecer de um pequeno detalhe. Dr. Reclama é maluco, mas será que Dr. Reclama enxerga o que acontece? Bom, galera, você sabia? Agora vamos lá. Aqueles países que nos acusam de poluir o ambiente, o meio ambiente, de destruir a Amazônia, são os mesmos que mandam toneladas e mais toneladas de lixo de sucata. Entre aspas, com a desculpa de serem eletrodomésticos usados, né? É... televisões, é... tudo que são componentes eletrônicos, são descarregados, né? No continente africano. Alguém já... alguém já parou pra pensar nisso? Peraí, você já parou pra pensar nisso? Todo essa... esse mimimi de aquecimento global, de Amazônia... Peraí, mas o que tá rolando lá na África? Alguém já viu? Crianças de 4, 5 anos, né? Se expondo a metais contaminantes, se expondo, né? A metais que... que podem trazer sérias doenças, se expondo a índices contaminantes dos mais elevados, né? Trabalhando no descarte de... de algumas matérias-primas, né? de placas, sendo elas... cadmio, chumbo... entrando em contato com todos esses componentes, ouro, né? E aí? Crianças com 5, 6 anos de idade, na África, né? Sendo exposta a esses níveis de contaminação. E aí? Onde está o futuro? Onde estão os ativistas? Onde está o futuro dessas crianças? Onde está alguém pra perguntar a elas? E aí? Você está preparada para o seu futuro? Pessoas sem opção nenhuma. Pessoas praticamente... sub-existindo, né? Das sucatas... e extraindo metais e minerais dos quais elas não fazem nem ideia dos índices contaminantes. Então a pergunta que eu faço é a seguinte. Você já parou pra pensar? Porque está se tornando uma coisa muito... mas muito normal mesmo. Tipo... Ah, eu não quero mais esse aparelho. Eu vou comprar outro. Ah, esse aqui eu já não quero mais. Não gostei porque a câmera não era isso. Vamos comprar outro. Tá, mas peraí. Peraí, peraí. Para, 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 para tudo. Pra onde vai todos esses aparelhos? Pra onde vai toda essa sucata? E o que acontece com essa sucata? Ela é contaminante? Ela contamina os lençóis freáticos? Como na África, né? Alguns países estão com seus lençóis freáticos altamente contaminados por minérios. As pessoas estão sendo direta e indiretamente contaminadas por minérios, principalmente por causa dessas sucatas, né? Que alguns países como França, Alemanha, Inglaterra, né? Esses países que cobram do Brasil a preservação da girafa da Amazônia, como também do macaco indiano turista que foi pra Amazônia e lá morreu incendiado. Esses mesmos países jogam as suas sucatas na África. A África virou a lixeira do mundo. Agora, vamos pensar assim, pá, mas tudo bem, a África é longe, né? Não, não é longe. Enquanto o consumo, né, desenfreado, continuar do jeito que está, esses poluentes vão estar presentes no nosso planeta. E não adianta jogar logo ali e achar que nada vai acontecer. Tem que haver uma conscientização. Então adianta, não adianta, agora sério mesmo, Não adianta querer se preservar a girafa da Amazônia, nem também o macaco indiano que viajou pra Amazônia, porque nós temos um grande problema, um problema que as pessoas fingem que não vê, que é a contaminação e os índices contaminantes por placas eletrônicas que estão ficando a céu aberto e virando toneladas, né? São toneladas e mais toneladas despejadas em alguns países da África. São dois ou três países da África. Eu vou citar aqui os nomes deles, ó, tá? Mas, e colocar umas fotos aqui pra vocês verem o que que é lá na África. E aí, esse mimimi de salve a Amazônia, existem outras coisas, galera. Existem outras coisas, existem outros ecossistemas que estão sendo, como é que eu vou dizer assim, depredados na África, né? Com esse lixão sendo descartado lá. E isso o mundo não quer ver. Isso o mundo não quer que você veja. Eu só quero que nesse momento, ao menos nesse momento, você pare pra pensar ao menos um pouco sobre aquele smartphone que você descartou, sobre aquele smartphone que você está pensando em trocar, que você pare e sente e analise que simplesmente esses smartphones que você descarta, olha aqui, galera, daqui a 10, 15, 20 anos, eles não vão desaparecer. Esses smartphones vão continuar... E alguns casos, algumas baterias vão poluir os lençóis freáticos, como as telas, como esses componentes que tem dentro dos smartphones. E a extração desses componentes, como o ouro, né? Que a gente sabe que tem baixos níveis, mas tem. Tem ouro, tem cadmio, que as pessoas praticamente não sabem, acreditam que são só... que é só uma liga, que é só um componente a mais que está no meio daquilo tudo, né? Elas tocam fogo, elas têm acesso a esses contaminantes por via respiratória. Cara, o negócio é sério, e é criança que está lá trabalhando, e isso ninguém vê. Não vai direitos humanos lá, não vai nenhum, como é que eu vou dizer, sindicalista, não vai nenhuma, como eu vou dizer, ONG lá para proteger essas pessoas que desconhecem a fatalidade e a toxicidade desses componentes na África. E não só na África, senhoras e senhores, o Brasil também está ficando com esses componentes. O que que você acha? Para onde que você acha que vai esses componentes que você descarta, que você joga fora? Você acha que vai para a África? Não, no Brasil não vai, fica aqui, acaba ficando no nosso país. Então está na hora, já que estamos mimizentos, estamos falando de preservação da Amazônia, estamos falando, né, de aquecimento global, vamos falar também sobre os contaminantes, os altos índices contaminantes, que esses componentes eletrônicos ao qual você troca de componente, como quem troca de cueca, né, sem ao menos pestanejar ou pensar as contaminações que esses componentes são capazes de fazer no ecossistema e na sua saúde, galera. Né? E aí, essa emenda que se aprovou na Europa, né, me veio acalhar com isso já que eu já vinha pesquisando e analisando, e pensei pra mim, cara, que belo vídeo de conscientização, já que a humanidade, né, está tão preocupada com alguns detalhes da Amazônia, mas não olha logo mais ali, né, algumas crianças que realmente essas estão sem futuro, trabalhando, né, tendo contato com materiais tóxicos, logo ali, além mar, né, e a gente não se preocupa porque não queremos ver, só queremos ver aquilo que a mídia nos mostra, não destruam o meu futuro, mas peraí, 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 se é pra pensar em destruir futuros, vamos analisar o que nós estamos fazendo, vamos colocar consciência na nossa cabeça antes de trocar de smartphone, poxa, mas olha só, eu posso estar destruindo o meu planeta, eu posso estar acelerando esse processo, até porque, cá pra nós, a China é o maior, é o maior poluidor que tem do planeta, né, e a gente está aí comprando e alimentando a indústria chinesa, então a gente tem que ter essa consciência, eu acho que o mundo está aí para nós criarmos uma nova consciência sobre tudo isso que está acontecendo. Quis fazer esse vídeo para fazer as pessoas pensarem ao menos um pouco, né, porque estamos vendo muitas coisas que estão nos mostrando, mas a gente se esquece da realidade, né, que daqui a mil anos, 500 anos, esses componentes ainda vão estar, né, no releito, a céu aberto, e contaminando os rios e os lençóis freáticos. Tem que haver uma conscientização, galera. É isso aí, aqui é o Dr. Reclama, se gostou, se inscreve no canal, se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau.